O parque radical que vai ser usado nas Olimpíadas do Rio de Janeiro está aberto ao público. Este complexo esportivo de Deodoro vai atender moradores de pelo menos três bairros. A população vai contar com o segundo maior parque da cidade do Rio de Janeiro. Velocidade, altura, muita adrenalina e emoção. As modalidades mais eletrizantes das Olimpíadas vão se concentrar no parque radical de Deodoro. A área de 500 mil metros quadrados vai receber o ciclismo BMX, o ciclismo mountain bike e a canoagem slalom. Os eventos testes das modalidades foram realizados no segundo semestre deste ano. E os circuitos, postos à prova por atletas do mundo inteiro. E não são só as estrelas do esporte internacional que vão poder aproveitar toda essa estrutura. O parque radical já está de portas abertas para a população antes mesmo do início dos jogos, que só começam em agosto do ano que vem. Para muita gente, este vai ser um verão olímpico e radical. A principal atração, a piscina do circuito de canoagem, foi aberta nesta quarta-feira. Por medidas de segurança, as corredeiras artificiais foram interditadas e o nível da água mantido baixo. Banheiros, vestiário, cadeiras de praia, chuveiros e lanchonetes móveis foram instalados. E salva-vidas estão atentos para qualquer emergência. O ministro do esporte, Jorge Hilton, compareceu à abertura do parque radical no Rio de Janeiro. Os atletas estão vibrando porque vão ter um centro de excelência para treinamentos e esportes radicais. E a comunidade vai poder desfrutar disso também, já que o legado não é só dos atletas, é de todo o povo brasileiro. A ideia nossa é interagir com as escolas, para que as crianças possam ter todas as condições de fazer a iniciação esportiva. Os recursos para a construção do parque radical são do governo federal e somam cerca de 300 milhões de reais. A ideia é que a piscina da canoagem fique aberta para a população até março de 2016, quando passará para a responsabilidade dos organizadores dos Jogos Olímpicos. Esse é um legado fundamental. Há outros legados que estão, alguns já sendo utilizados pela sociedade, principalmente legados na área de transporte. Tem legados na área do urbanismo da cidade, o desenvolvimento urbano da cidade, de controle de enchentes ou de recuperação ambiental de áreas importantes da cidade. E esse aqui é um legado que vai trazer para uma comunidade que necessita opções de lazer e entretenimento, uma opção de um parque, um parque sensacional, um dos maiores parques da cidade, do qual ela não tinha antes. Dez bairros e três municípios da Baixada Fluminense são vizinhos ao parque. A região de Deodoro é uma das mais carentes da cidade em centros de esporte e lazer e possui a maior quantidade de jovens. Com a abertura do parque radical, a estimativa é que um milhão e meio de pessoas da zona oeste da cidade têm um acesso rápido ao espaço de lazer, como o Israel, que vai gastar 10 minutos de casa até a piscina caminhando. Essa piscina para mim é tudo. Para mim é tudo. Vou nadar, vou mergulhar, vou fazer tudo ali dentro. Sempre quando puder, trazer meus parentes para poder vir aqui também, poder conhecer o lugar, porque isso aqui está maravilhoso. Para mim, isso aqui foi a melhor coisa que fizeram nessa região aqui. A piscina ficará aberta durante o verão, de quarta-feira a domingo, das 8 da manhã às 6 da tarde. A entrada é gratuita e basta levar um documento de identificação. Eu faço jiu-jitsu, meu filho faz, minha filha faz balé, entendeu? A gente pratica esporte, então, pra gente é uma boa, entendeu? É até uma oportunidade mesmo para essas crianças que às vezes não tem nada, estar na rua aí, eu cheirando, fazendo qualquer coisa errada, podendo curtir aqui. Tchau, tchau.